Na aquarela é sempre legal a gente ter referências de coisas que a gente gosta, mas não imitá-las, porque a gente não vai conseguir fazer igual. Como é que seria esse não imitar? É não tentar produzir a mesma mancha que aquele artista fez exatamente naquele ponto, porque isso vai deixar a gente muito mais travado. Quando a gente tem um livro de passo a passo, a gente acaba abstraindo um pouco isso, porque a gente entende ali o processo, ele está descrevendo para a gente o que a gente tem que fazer, ele está pensando para a gente, um livro de passo a passo, ele vai fazer isso. Agora, um livro que não tem o passo a passo, quem tem que pensar somos nós. Então, fazer também essas análises eu gosto e eu recomendo, porque quando a gente fica só preso na ideia da cópia do passo a passo e não elaborar o pensamento, a gente não elaborar ali a ideia em cima do processo, a gente só copia, a gente não fica autônomo. No dia que eu ver uma imagem e querer fazer aquela imagem, eu vou ter dificuldade, porque eu não vou saber nem por onde eu começo, nem por onde eu termino. Então, essa ideia da gente começar a consumir livros que não sejam somente técnicos, é muito bom, é muito libertador. Primeiro, porque você vai estar sempre inspirada. Outro, porque você pode olhar assim, puxa, é aqui que eu quero chegar. Quando eu olho um trabalho dele, assim, algumas levezas, algumas coisas que eu olho, eu falo assim, puxa, é isso aqui que eu quero resolver. Eu quero pensar dessa maneira e já colocar assim como ele fez. Mas não necessariamente copiando o que ele fez. Eu não quero ser a cópia desse artista, eu quero saber pensar como ele. Eu quero aproveitar tudo que ele está me dando aqui para eu poder gerar o meu próprio passo a passo, o meu próprio trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.